Olá, sou a professora Patrícia da Educação de Jovens e Adultos e estamos aqui hoje para mais uma aula de Geografia. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre o clima. Professora, por que a gente vai falar sobre o clima do Brasil separado de outra matéria? Porque o clima é muito importante. A gente precisa prestar muita atenção. Vou falar para vocês aqui alguns nomes diferentes que às vezes vocês ainda não ouviram falar, mas é importante que vocês conheçam. Se você não gravar tudo nessa aula, se você não conseguir saber todas as diferenças do clima, não tem problema. Durante todo o processo educacional, a gente vai estudando, ano que vem a gente estuda novamente e sempre vão ter matéria de Geografia falando sobre o clima. Então é importante que você conheça, que você saiba o nome, mas se você não gravar tudo, fique tranquilo. O importante é prestar atenção e saber os pontos principais da nossa aula de hoje. Pegue um papel, pegue o seu caderno, uma caneta, um lápis e tenha sempre mãos para que você possa fazer as anotações importantes que você achar importante da nossa aula. Então vamos começar. O clima, ele é muito importante para a gente falar sobre o clima nas aulas de Geografia. O clima das regiões, das regiões do Brasil, né? O clima é estabelecido após anos e anos de estudo, né? E continua essas repetições que o tempo vai modificando. Então o que que acontece? A gente não consegue, o clima de uma região não é definido simplesmente por uma observação ou por pouco tempo, não. Demanda muito tempo de estudo, demanda, existem mudanças climáticas que vocês já ouviram falar aí nos telejornais que acontecem. Então é importante entender que o clima, ele não é simplesmente simples, fácil de analisar ou fácil de estudar, não. É muito complicado, muito difícil. Então olha lá, o clima é estabelecido após anos de análises contínuas das repetições do tempo de um lugar. Então, por exemplo, chove muito naquela região. Eu posso analisar só um período? Ah, choveu muito, então eu vou falar que essa região aqui é uma região úmida, é uma região que chove muito. Não. Eu preciso estudar anos e anos e anos para definir que aquela região chove muito. Então o clima daquela região é específico porque tem alguma característica ali muito importante, muito própria daquela região. Então, quem trabalha, por exemplo, com a agricultura, quem trabalha com a pecuária, sabe que é importante conhecer o clima daquele lugar para saber o que vai ser bom fazer ali, o que vai ser importante fazer naquela região. Então vamos conhecer os tipos de clima. A gente tem o clima equatorial, são nomes diferentes, eu falei com vocês, podem ficar tranquilos. É importante que enquanto eu fale, vocês vão repetindo os nomes para vocês irem familiarizando, ficando mais fácil de aprender. Então o clima equatorial é um tipo de clima. Clima tropical, clima semiárido, clima tropical de altitude, clima tropical atlântico e subtropical. Professora, difícil esses nomes, né? Sim, não são nomes simples, né? É por isso que o clima, ele tem algumas variações e o nome dele é dado de acordo com a característica daquele lugar. Então vamos falar novamente? Clima equatorial, semiárido, tropical, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Então é importante repetir para você entender melhor. Não tem como a gente falar de clima do Brasil sem falar sobre esses nomes, não tem outra forma. Então vocês precisam ler, estudar e ouvir esses nomes para a gente poder aprender. Então vamos lá. A gente tem que o clima equatorial. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O clima equatorial tem uma temperatura média anual, é muito elevada, a temperatura é bem elevada no clima equatorial. Ele varia entre 25 a 27 graus Celsius, né? E com chuvas durante todo o ano. A alta umidade do ar. Então é uma característica muito importante. Vamos pegar esse pedaço aqui e vamos falar sobre ela. O equatorial. O que é o clima equatorial? Temperaturas mais altas, né? Todo ano tem uma temperatura alta. O clima daquele lugar, então é mais quente, né? Temperatura alta é quente. Chove durante todo o ano, então tem muita chuva, né? E a umidade do ar tem muita umidade. É um ar muito úmido. Viu como é que ficou mais fácil? Às vezes a gente tem ali, ó, algumas informações, eu li, não entendi direito. Aí eu vou analisar. Então o clima equatorial a gente falou. Vamos então para o clima tropical. Tropical. Vamos ver como é que ele é diferente do equatorial? Olha lá. O inverno é seco e o verão muito chuvoso. Lá no equatorial chovia durante o ano todo. Já agora aqui no tropical é diferente. Ó, durante o inverno não chove. Não chove muito. Pode chover, mas não é uma característica. E o verão? Chove bastante. E a temperatura é uma temperatura média. Não é tão alta durante o ano todo. Ela pode variar entre 18 e 28 graus. Então é uma temperatura boa. Para quem não gosta de muito calor, é uma temperatura boa. Então viu a diferença entre clima equatorial e clima tropical? Professora, como eu vou guardar todas essas informações? Fazendo atividades que vão ser postadas lá na plataforma. Lendo sobre o assunto. Procure outras atividades para fazer. Isso é muito importante. Vamos passar então para o clima semiárido. Semiárido. Características do semiárido. Então vamos lá. A temperatura é elevada. Muito elevada. Com média de 27 graus. E as chuvas são escassas e irregulares. Já não chove muito. Chove pouco. E não tem uma característica marcante. Por exemplo, chove no verão. Como é lá do clima tropical. Não. Aqui não tem uma regularidade. Pode chover no inverno. Pode chover no verão. Pode chover nos dois. Pode não chover. Porque é o caso aqui. Quando a gente fala escasso. Isso é escasso. É porque é pouco. Acontece pouco. Não acontece muito. Então chove muito pouco. Quando eu falo de temperatura média. Falei assim. É uma média. É porque eu peguei a mais baixa. A mais alta. E fiz aí ó. Um mais ou menos. Uma média. Por isso que eu falo. Temperatura média. Entre 27 graus. Vocês já devem ter ouvido falar isso também. Lá nos telejornais. Quando falam do tempo. Já perceberam? Poucas chuvas. Temperatura média. Então a gente ouve falar. Tá vendo como que já é uma coisa que a gente escuta? Então o semiárido tem essas características. O clima tropical de altitude. Ah que nome grande. Sim. Tropical de altitude. Ele é diferente do tropical. Tropical é só tropical. Ele é o tropical de altitude. Vamos ver as características? A temperatura. Ela tem uma média anual que varia entre 18 e 22 graus. Então tem uma variação. É a mais baixa nas áreas. Mais baixa. Nas áreas baixas. E mais altas nos relevos. Então ela depende muito do relevo. Que a gente vai falar depois em outra aula. De como é aquela região. Se é montanhosa. Se é uma região mais baixa. Então dependendo de onde nós estamos. A temperatura pode... O clima pode ser tropical de altitude. E ele tem essas variações. Tropical de altitude em um lugar. Ele é mais frio. Ele é... Ele é... A temperatura é mais baixa. Então depende muito do relevo. Que a gente vai explicar. Que eu vou explicar para vocês. Então gravem isso. Tropical de altitude. Ele depende um pouco do formato daquele lugar. As terras. Como que é ali aquele lugar. Então vamos agora para o subtropical. O subtropical. A temperatura média é de 18 graus. Então é uma temperatura mais baixa. Não é uma temperatura muito alta. Considerada a mais baixa do país. Viu só? É uma temperatura fria, né? O subtropical é um clima que a temperatura é bem fria. As chuvas são regulares e bem distribuídas. O verão é quente e o inverno é bastante frio. Viu aqui como que a gente conseguiu diferenciar? O inverno é bem frio e o verão quente. As chuvas são regulares. Tem outro clima lá que a chuva é irregular. A gente não consegue definir esse período chove, esse período não chove. Professora, eu queria saber então qual que é a importância de estudar o clima. Por que eu preciso saber do clima? Por exemplo, você vai fazer uma plantação. Você vai fazer uma plantação de uma determinada, ou de um determinado vegetal, ou de uma determinada, uma planta, né? Alguma coisa que você quer fazer. Cultivar uma horta e tal. Então, você precisa saber qual é a melhor época para plantar. Ah, o clima da região subtropical, ele é um clima que chove muito. Chove bastante, né? As chuvas são constantes. Ah, então aqui, nesse clima, eu posso, vai ser bom plantar alguma coisa que gosta de água. Porque chove, né? Bastante. As chuvas são regulares. Então, é bom. Só que o frio é muito frio. Então, na época do inverno, eu não posso fazer uma plantação de plantas sensíveis ao frio. Porque elas não gostam de frio. Então, não vai ser bom. Porque no inverno, eu vou perder a minha plantação. Então, tá vendo como o clima é importante? Tá vendo como conhecer o clima ajuda no nosso dia a dia? Olha, vamos falar então do tropical atlântico. A temperatura é elevada por volta de 25 graus. As chuvas são regulares e bem distribuídas. É um clima muito bom. Ele é diferente do subtropical porque a temperatura do subtropical é bem baixa. O tropical atlântico, ele já é a temperatura já mais elevada. Já é um pouco mais de calor, né? Já tem um pouco mais de calor. Mas ele também tem chuvas regulares e bem distribuídas. Chove em toda a região subtropical atlântica. E agora, então, no norte. Grande parte do clima da região norte é equatorial. Então, a gente já falou os tipos de clima. Então, vou pegar agora as regiões do Brasil e vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, quente, chuvoso, né? A região norte é muito quente e chove muito. O inverno é seco e o verão chuvoso. Chove muito no verão. A média de temperatura, né? A média termal, que é a média de temperatura, é entre 25 e 27 graus. Então, lá na região norte, a gente tem essa característica de clima. A gente vai falar em outra aula sobre as regiões do Brasil. Então, a região norte, o clima é caracterizado por essas situações aqui. Já a região, ela tem regiões também, olha, é a região que mais chove no Brasil. A região norte é a região de maior chuva, maior número de chuvas do país. E a região nordeste? A região nordeste é diferente da região norte. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. O clima é equatorial, tropical semiárido, tropical continental e tropical litorâneo. Ih, agora bagunçou. Confundiu tudo. Sim, nessa região, a gente tem vários tipos de climas diferentes. Por quê? É uma região que tem várias situações diferentes. Então, eles conseguiram definir vários tipos de clima. Então, os climas são bem diferenciados. Tem muita seca, a seca é severa. Em alguns estados, tem abundância de chuva e em outros não. Então, existe uma diferença na região nordeste. Na região nordeste, a gente tem regiões muito secas e regiões que chovem muito. Então, tem uma diferença grande. Por isso que o clima também é diferente nessas regiões. E a gente tem aí a região dos semiáridos. O semiárido é o que mais predomina no nordeste. Então, a gente já tem uma informação importante. O clima semiárido é o que mais predomina no nordeste. A temperatura é acima de 25 graus. Uma temperatura alta, muito calor. E o ano todo. E toda uma baixa de pluviosidade. Quando vocês ouvirem falar de pluviosidade, é o número de chuva. Não tem muita chuva, não tem muita água. Mas tem muito calor, né? Então, agora a região centro-oeste. Região centro-oeste. Características. A gente tem um clima tropical continental. É diferente. Tropical com algumas características diferentes. Então, tem algumas áreas que podem apresentar clima equatorial, sobre tropical e tropical de altitude. Ah, professora, mas aí complicou. Na região centro-oeste tem vários tipos de clima? Sim. Podem ter vários tipos de clima naquela região. Não se preocupem. Porque a região, em determinado lugar, chove mais. Em determinado lugar é mais quente. Mas a região centro-oeste, ela tem esses climas aí característicos. As temperaturas são bastante altas devido à proximidade com a linha do Equador. Em outra aula, eu vou falar pra vocês sobre a linha do Equador. É uma parte do globo terrestre, que é classificado como linha do Equador, que é uma linha onde é bem quente. É uma parte do planeta bem quente. Por isso, como essa região tá próxima ali, da linha do Equador, faz muito calor. Ela é muito quente. E a região sul? O que a gente pode falar da região sul? A região sul é o clima subtropical. A gente falou do clima subtropical e falou dessas características. Exceto no extremo norte do Paraná, onde ocorre o clima tropical de altitude. Então, tem uma diferençazinha, mas a predominância na região sul é do clima subtropical. Nas demais estações do ano, a massa de ar tropical atlântica é elevada. Então, é uma temperatura alta. E as temperaturas trazem consigo muita umidade, né? Então, tem muita chuva. Então, prestem atenção nos telejornais, para você usufruir essa aula, para você entender melhor essa aula que a gente falou, preste um pouco mais de atenção nas informações que os telejornais dão em relação ao clima, né? A gente fala até que tem as pessoas responsáveis por transmitir as notícias do clima. Porque lá, eles vão falar exatamente sobre isso. Se vai chover muito, se vai ter sol, se vai ficar nublado, se tem alguma mudança de temperatura para aquela região. Porque ali, eles estão falando do clima diário, do clima de pequeno espaço de tempo. Aqui, não. Aqui é o clima característico de uma determinada região. É diferente, tá bom? E aí, nós temos aí, olha, olha o mapa dos climas. Então, a gente tem, olha, cada parte, cada cor, ela é caracterizada por um tipo de clima, né? Então, vocês podem ver que a gente consegue agrupar algumas regiões, né? A gente consegue colocar aí, aquela região, por exemplo, em azul, é uma região que é caracterizada por um clima próprio, né? Ali, a maior parte daquela região é um clima equatorial quente e úmido. Então, vocês podem perceber que tem uma característica própria, que aglomera ali, que junta aquela região, né? E aí, eu vou deixar para a atividade de vocês de hoje, para a nossa aula que a gente fez hoje, que nós aprendemos um pouco mais sobre o clima da nossa região. Escreva em seu caderno um pouco de como é o clima da sua cidade. Se você mora em Governador Valadares, fale um pouco do clima de Governador Valadares, em que região ela fica e em qual clima prevalece. Para isso, a gente não pode dizer só que, por exemplo, ah, Valadares é quente. Não, lembra que tem nome? A gente tem nome do clima da nossa região? Então, é importante fazer uma pesquisa. Você precisa pesquisar, buscar qual é o clima que mais predomina na região de Governador Valadares e escrever o nome desse clima. Além disso, você vai pesquisar as características que prevalecem nesse clima. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e desejo a todos vocês um bom trabalho. E para acessar as nossas atividades da plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SMEDGV. A todos vocês, um bom trabalho e até a nossa próxima aula.